É que até o momento em que ela falou assim, eu tenho um fetiche que quer transar com dois caras, vamos? E ele falou o seguinte, só confere com o guerreiro lá se ele vai querer que a gente vai agora. É agora, é o Coringa! Aí ela falou, porra, ele não quer. Vamos nós dois? E ele falou, não. Isso não, isso foi uma questão. Só pra também, né? Não dá. Eu não sou bagunça. Eu não sou monogâmica, mas eu tenho muita responsabilidade com o próximo. Eu entendi o ponto dela. Eu entendi o ponto dela. Eu entendi o ponto dela. Dá pra entender o ponto dela. Mas ele foi de boa. Agora, ela sempre esteve à disposição do parceiro lá. E o parceiro... Tá ligado? Aí sabe qual que é a parada? Amanhã, ela vai conversar com ele e ele vai pedir desculpa. Só que ela vai chegar do lado de lá e vai fazer a caveira do Gerson. Só que vai chegar só o problema, não vai chegar a desculpa. Monogâmica não é negócio de dobrar papel, é origami. Meu querido, minha filha. Cuidado. Caralho. O baixinho, pela primeira vez que apareceu, é o filho da puta comendo sucrilhos, cara. É, né, mano? Agora a dinâmica mudou. A dinâmica mudou. Caralho, o Freud tá maluco tomando um copo de sucrilhos de rolé, mano. Mas aí, a Bettina tá dormindo com o Vini. É verdade, hein? Será? Se eu te contar, tu não acredita. Dorme com o Bru, a gente até cede uma cama de cama. Aí você fala quem é o melhor da cama. Moleque, tipo assim, é inacreditável. Vai cruzar no túnel, né? Amiga, te defendi na frente daquele boy lixo. Um 7-1. Esse cara não presta. Dei pra ele uma lição de moral. E você? Eu dormi com o teu. Todo mundo pelado. Não, 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 não. Todo mundo pelado, caralho. Espera aí, desgrama. Cara, esse malandro segue de bag, né, cara? Eu acho isso impressionante. Eles estão muito pra frente. Ah, você gostou da cara de grafite, né? A curtição na grafite tá pegando fogo, viu? E é uma coisa que tá acontecendo naturalmente. Galera tá se permitindo. Eles têm um contrato. Aí, doidão! Porra! Tentava e tiramos o túnel do ar. Não sei o que tá rolando em três vezes. É que ela achava bonito, mas depois ela começou a achar as atitudes dele bem blé. Tipo, ele é um moleque bonito, tá ligado? Mas ele é meio difícil de se lidar. Você tem noção que o nosso querido Lemela, o baixo, ele puxou uma corrente de todo mundo pelado na banheira, tirou o short, tá de peru mole na água e só tá ele pelado? Só pra gente estar aqui na mesma página. Só ele tá pelado. Galera, tava falando de mim ali. Falando o quê? A p***a deve ter a personalidade forte, né? Aí, para a senhora. A questão da personalidade... Ih, ficou p***a, hein? P***a, eu sou o que eu sou, p***a. Como é? Tem que... Tem que atura ou surta. Atura ou surta, p***a! Acredita! Acredita! Tá viajando! Não vou deixar de... Deixa eu ir embora.